Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 a fuga de 10 rupia a gente vai comprar pegar 50 centímetros a fuga de frio Cato Tato A CIDADE NO BRASIL 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 M Beebe A CIDADE NO BRASIL A doctor que não precisamos de nada? O que? Eu estou dizendo que não precisamos de nada, mas não precisamos de nada. E você precisa de nada mais querem 500 reais, e eu vou fazer a doctor. Então o botão comürüana nós temos uma língua distante de coisas zoadas espaldas, Usa tudo pelo nosso destino vale e basta! Ele coloca aquele só com uma língua! Ae! Acho isso! Ae! 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 Vamos obter? O que é? Eu vou fazer isso, mas não vou levar. Então você vai levar? Eu não vou levar. Vamos lá, vamos lá. o 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